Música Fugiu do preceito, correu dos terreiros Nosso cantado não quer se vizer Disse que Ana Bela, que não é tão bela, lhe fez entender Na escolha da gira, o mundo que gira é ela, é você Você escolheu, amor, ele não existiu Ela bolou no santo, correu quatro cantos e depois sumiu Você escolheu, amor, mas que ironia Pra pagar todos os seus pecados, você tá enrolado, meu Deus, quem diria Você escolheu, amor, ele não existiu Ela bolou no santo, correu quatro cantos e depois sumiu Você escolheu, amor, mas que ironia Pra pagar todos os seus pecados, você tá enrolado, meu Deus, quem diria A macuma caiu quando ele saiu, parava de ar Tchau Tchau Tchau.